Vamos aos destaques do Espírito Santo no ar de hoje. Clima de tensão e medo marcou parte da manhã e a tarde desta quarta-feira no bairro central Carapina na Serra. Criminosos fizeram um ataque a tiros no meio da rua. Após incendiar carros da prefeitura, comércios, unidades de saúde e escolas foram fechadas. Uma equipe da TV Vitória estava na região para mostrar o que estava ocorrendo, mas precisou sair do bairro após ser intimidada com um tiroteio promovido por criminosos no meio da rua. Esse é o momento que a nossa equipe teve que sair do bairro central Carapina depois do tiroteio. Essa situação tensa durou parte da manhã e também a tarde de ontem lá no bairro central Carapina. Tudo isso foi motivado por causa de uma abordagem que a polícia civil fez pela manhã ao suspeito de ter participado de um assassinato lá na BR-101. O suspeito trocou tiros com os policiais e teria sido morto. O delegado falou como foi a abordagem feita ao suspeito dentro de uma casa. O indivíduo saindo da residência com o revólver Calibre 38 nas mãos e tentou se evadir por um muro aos fundos da residência com a arma apontada em direção a um policial que não teve escolha a não ser efetuar o primeiro disparo de arma de fogo que atingiu a perna desse indivíduo, ocasião em que foi efetuado mais um disparo de arma de fogo.